Gente, a Sol rompeu o último toque aqui nessa LTB que fez às vezes da aresta superior da Grande Cunha. Então já que ela rompeu esse último toque em 32 dólares, 32.07, na minha leitura agora a próxima resistência da Sol é 38 dólares, eventualmente até 40 dólares. Tem gente que vendeu o dólar, o Sol a 30 dólares, a Sol achando que a BTC fosse corrigir, a Sol deu uma ameaçada para eventualmente buscar o interior do canal de Keltner, mas agora gente, é chapéu para o palhaço. Isso aqui foi só uma onda 2, uma subonda 2, que na minha leitura pertence a uma grande onda 1 que vai levar a Sol para os cumes dessa congestão, depois vai fazer uma grande onda 2, ela vai bater 40, corrigir para 34, que é esse patamar agora, depois ela explode para algo ali no patamar de 50 dólares. Vai ser uma onda 1, 2, 3, até um patamar de 50, mas fica para uma análise a posteriori, por enquanto até 40 dólares, que são os cumes dessa congestão aqui, que foi a beira do abismo. Isso aqui foi o evento Crash FTX, que levou a Sol para bizarros 8 dólares, chegou a bater 7.96. Quando a Sol perdeu 10 dólares, não foi por falta de aviso aqui no canal, eu enchi o carrinho, coloquei tudo em stake dentro da rede Solana, eu não recomendo o stake através de CFAZ, como o Binance, eles não pagam nem 20% dos rewards que eu ganho com as minhas Sols em stake diretamente na blockchain. Quem quiser aprender, é só assinar o Clube Ouro, daqui a pouco eu volto, vou fazer Algorand, XTZ, Atom, Binance Coin, quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.